Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer jogo americano. Vamos fazer o individual e o porta-copo. Eu tô usando aqui o tricoline, tá? Os moldes já estão disponíveis aqui na descrição do vídeo em PDF pra vocês imprimirem, tá? E não ter dificuldade. Mas no passo a passo eu vou dar as medidas certinho pra quem não tiver como imprimir vai usar o que eu vou explicar que vai conseguir fazer a peça também, tá? É, outra coisa, gente. Essa peça surgiu a ideia porque eu fiz aquele, tem aqui no meu canal, né? O jogo para banheiro, né? Que tem mais ou menos, ela é assim. Só que é um pouquinho mais com detalhe, né? Essa aqui também tá muito bonita, mas tinha que ser assim por ser, né? Um jogo americano. Que não pode ficar muito estruturado, né? Porque senão o prato ou o copo fica aqui e não vai ter estabilidade o copo, tá? Então, muito obrigada a todos vocês pelo carinho que estão inscritos no meu canal. Eu fico muito feliz, sou muito grata de todo o coração. E convido você que assiste sempre minhas aulas, né? Tá sempre comigo. Mas que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante. E eu fico muito grata, serão todos muito bem-vindos. Sempre. Tá? Então, me sigam no Instagram também. E aqui embaixo tá as minhas redes sociais. Um grande beijo e vamos começar. Gente, vamos lá. Pra fazer o individual, né? Do jogo americano. Que é o individual e é onde vai o prato em cima, né? Vamos precisar cortar 5 para o forro e 5 para a principal. Tem de diâmetro 20 centímetros. Tá? Se estiverem na casa de vocês um prato, uma tampa, né? É só medir. Se tiver 20 centímetros, pode usar. Embora os moldes estão disponíveis também, tá? Então, cortei 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 dessa aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Pro miolo. Ah, vamos lá concluir essa aqui. Eu vou usar a manta acrilom. A manta acrilom. Só nessa parte aqui. Olha, a manta acrilom, ela vem assim. É aquela manta que a gente faz uma telha C, tá? Olha como é que é. Então, eu comprei essa aqui, que é a número 100. Ela vem com 4 camadas. Aí, o que é que eu fiz? Cortei aqui, olha. Nessa forma assim. Né? Maior. Aí, eu vou destacar. Aqui, eu vou... 4 camadas, né? Eu vou tirar 1 camada aqui. Pronto. Tirei 1 camada. Aí, pra usar nessa parte. Aí, o que é que eu faço? Eu tenho que usar direito com direito. Então, eu coloco o direito... Pra cá. Coloco a manta embaixo. Aí, eu coloco direito pra cima. E eu vou colocar direito com direito. Vou fazer um pezinho de máquina. E deixar uma abertura... Vamos deixar uma abertura aqui... De 4 centímetros. Tá? Qualquer parte, vocês deixam. Tá? Isso aí, vocês vão fazer em todas. Desse jeito. Aí, começa. Um pezinho de máquina. Passa em toda a volta. Retrocesso. Termina com retrocesso. Depois, nós vamos desvirar. Depois que costurar, nós vamos... Refilar, né? Tirar essa parte aqui. O excesso. Aí, vamos desvirar, passar bem a ferro. Tá? Eu vou fazer isso em todas as peças. Aí, eu vou desvirar e passar bem a ferro. Então, esse procedimento vai ser pra essas 5 peças. Essas aqui, que é a parte do miolo. Essa também aqui, que é a parte do acabamento, né? Que vai ficar embaixo. Vocês vão cortar 2. Né? Olha, 9 centímetros de diâmetro. Duas peças. Dessa. Tá? Que vai na parte de cima. Né? E essa aqui vai pro acabamento... Pro acabamento... Desculpa, gente. A parte de baixo. Vocês vão cortar 11 centímetros de diâmetro. Olha, daqui pra cada 11 centímetros. São duas peças. Essas aqui, não precisa colocar a manta. Aí, vai colocar direito com direito. Tá? Deixar uma aberturinha aqui. Vou colocar 3 centímetros, que é pra ficar bem... A gente não tem problema. Aí, vai. Pezinho de máquina, começa com retrocesso, termina com retrocesso. Também, desvira e passa bem a ferro. Fazer isso nas duas peças. Essa aqui, vocês podem colocar 2 centímetros, que dá pra abrir. Pra desvirar, né? Aqui, ó. Direito com direito. Aqui, deixa 2 centímetros. Dá pra desvirar muito bem, que a peça é pequena. Também vai com pezinho de máquina e termina com pezinho de máquina. Todas elas. Desvirar e passar bem a ferro. Agora, vamos... Pro porta-copo. Vamos precisar de 5 peças também. 3, 4, 5. E 5 dessa também, que é pro fogo, olha. 3, 4, 5. Vamos fazer. Vamos medir dessa forma. Deixa eu botar aqui, que é melhor. Vocês vão cortar. 5 peças com 8 centímetros e meio de diâmetro. 5 de cada. Essa aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, olha. Eu já cortei. Eu já cortei. Aqui. Vou destacar e fazer a mesma coisa. Colocar... Essa parte aqui, né? Direito pra cima. Direito com direito. Vou deixar aqui 3 centímetros pra abrir, porque já tem mais uma camada, né? E vou com pezinho de máquina e termino com pezinho de máquina. O pezinho de máquina da minha doméstica é 0,75. Então, eu vou fazer isso, estruturar essas 5 peças igual a outra que eu fiz, né? O individual. Aí, vem a parte do miolo. Olha, que é a parte de cima, né? Que é o miolo. Vocês vão cortar. Duas peças com 7 centímetros e meio de diâmetro. E a parte de trás, que é o acabamento. 9 centímetros de diâmetro. Fazer... Essas peças aqui não vai manta. Direito com direito. E direito com direito. Deixa nessa aqui. 3 centímetros de abertura. E... Costura, né? Pezinho de máquina, vem, termina, desvira e passa. Todas as peças vão fazer igual. Essa aqui, que é a parte de cima, nós vamos deixar apenas 2 centímetros aqui. Pra desvirar aqui, vai ficar... Quem quiser deixar mais, gente, isso aqui não influencia, tá? Eu vou deixar 2 centímetros, ó. Então, eu vou fazer isso em todas essas peças e aí a gente já vai dar continuidade. Ok? Ah, deixa eu só explicar. Tem gente que tá iniciando, perguntando. Lu, o que que é pezinho de máquina? Né? Que eu já expliquei em outros vídeos, mas não custa nada explicar novamente. Olha, pezinho de máquina é isso aqui que a gente chama. Tá aqui a... Essa pata, né? Que é o que vai... Que a gente chama de pezinho. Coloca... Rente. Olha aqui, tá aqui, ó. O tecido. A gente coloca essa parte aqui. Rente. E vai sempre costurando... Olha, assim. Levando sempre o pezinho rente. Em toda a peça. Tá? Esse que é pezinho. Então, gente. Vamos lá. Desvirei. Passei bem a ferro. E fiz isso nessas peças aqui. E nessas aqui. Desvirei e fiz uma costurinha rente. Em toda a volta. Tá? A parte aonde eu vou marcar é aonde eu começo a costura e termino. Isso é as minhas coisas, né? As coisas da luz, sabe? Que é muito perfeccionista. Então, o que eu vou mostrar que eu fiz nessa peça, eu fiz em todas essas aqui. No porta pano, no porta copo e no individual. Então, depois que eu passei toda essa costurinha, né? Aí, eu fiz isso. Encontrei o meio. Dobrei aqui ao meio e marquei, olha. Aqui é o meio. Desse meio pra cá, eu marco meio centímetro. Meio centímetro. Aqui, ó. Tá? Aqui é o meio, onde eu marquei. Do meio pra cá, eu marco meio centímetro. E daqui pra cá, meio centímetro. Ou seja, fica livre aqui um centímetro, né? Meio pra cada lado. Aí, eu dobro aqui, aonde eu marquei o meio. E vou dobrar pra me deixar essa medida. Quatorze centímetros. Vocês não podem dobrar de qualquer jeito. Digamos, fazer isso aqui. Não vai dar certo. Ou fazer isso aqui. Também não vai dar certo. Tem que ser as medidas corretas, tá? Então, eu dobrei aqui no meio centímetro e procurei essa medida. Marquei quatorze centímetros. Dessa dobra e dessa outra dobra. Ficou assim. Fiz isso em todas essas peças aqui. Olha. Aí, quando eu dobrei e encontrei quatorze, aí eu só fiz isso aqui. Dobro no meio. E o outro lado eu faço do mesmo, com a mesma medida, ó. Né? Tem que ficar quatorze dos dois lados. Olha. E já passei a ferro. Tá? Fiz essa aqui. Num porta copo, eu fiz igualzinho, o mesmo procedimento. Só que nessa dobra, olha. Aqui... Deixa eu mostrar assim. Não vai ficar... Não vai ficar... Vocês vão dobrar de formas que fique menos de um centímetro. Aqui. Nessa aqui foi um centímetro, né? Meio pra cada lado. Aqui não. Aqui é menos de centímetro. Mas vocês vão logo perceber. Quando vocês dobrarem, olha. Encontra o meio. Né? Encontrei o meio. Tá aqui. Meio. Aí... Eu vou dobrar aqui menos de um centímetro pra cada lado. Tá? Porque se medir isso aqui, se medindo, ele dá menos de um centímetro, tá? Essa parte aqui, ó. Aí você vai encontrar cinco centímetros. Dessa dobrinha até essa outra aqui. Ó. Vai fazer isso em todas essas pecinhas. Que são cinco. Esse aqui, que é o miolo. E essa é a parte de trás. Olha, só com detalhe. Eu falei pra vocês... Deixar a abertura nessas quatro peças aqui embaixo. Não. Tô me corrigindo aqui. Porque... Deixa aqui atrás. Cortem. Aqui eu cortei três centímetros. Pra desvirar em todas elas. E desvirei. Tá? Olha, deixei aqui. Isso é opcional, gente. Se quiser botar dois... Eu preferi colocar três pra ficar um espaço bom. Desvirei por aqui. Passei bem a ferro. E fiz uma costurinha pra fechar essa abertura. Tá? E fiz nessas quatro peças. Agora, vamos fazer isso. Na parte de trás, que é o acabamento, eu já passei uma costurinha rente em toda a volta. Essa é o acabamento do individual e essa aqui é o acabamento do porta-copo. Passei também uma costurinha em toda a volta. Agora, vamos fazer isso. Olha. Aonde tem essa marcação, essas marcações aqui, olha. De quatorze centímetros que eu fiz. Nós vamos... Vamos juntar... Olha, aqui tá a dobra, né? Dobra e dobra. Tá aqui. Deixa eu colocar assim, gente, pra não confundir vocês. Olha, tá aqui a dobra. Aí, eu tô juntando aqui, olha. Dobra com dobra. E vou passar uma costura... Em cima dessa dobra. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Até aqui, tá? Aí, depois que eu fiz isso... Nós vamos fazer, gente, tá? Eu vou mostrar na máquina, tá? Olha, fez essa costura, né? Aqui. Depois isso vai ficar assim. Aí, nós vamos pegando as outras também, ó. Mesma coisa. Juntou aqui e faz a costura também. Tá? Juntou essa outra, faz a costura também. Aqui, ó. E essa aqui também faz a costura. Tá? Vai costurando, prendendo essas partes. Depois que fizer isso... Aí, nós vamos... Ora. Eu vou centralizar... Isso aqui por trás. Vou colocar atrás. E essa aqui em cima. Aí, passar uma costurinha rente. Quando passar essa costurinha, já vai prendendo essa aqui. Lembrando que a parte que fica abertura, fica pro lado de dentro. Tá? Então, eu coloco aqui atrás. Né? Centralizo bem. Tá? E... Posiciono... Depois que tiver tudo costuradinho, né? Todas as peças. Aí, eu vou colocar essa aqui. Quando eu for passando a costurinha... Gente, já vou prendendo a peça de trás. Eu vou fazer na outra a mesma coisa. Tá? Então, vamos pra máquina. Ah, deixa eu só dar logo uma resposta. Que eu sei que vai ter gente fazendo essa pergunta. Como eu tenho no meu canal... É... O jogo para banheiro, né? Que foi... Que tem, inclusive, capa para o ar sanitário. Tem o puxa-saco. É parecido, mas não é igual. Tá? Por quê? Aquele lá é diferente. Porque a camada é mais grossa. Tá? E... Do... Do jogo para banheiro. Essa aqui, não. Tem que ser a mais fininha, porque é onde vai prato, né? E também aqui o copo. Então, tem que ser assim. Outra coisa. Lu, eu posso usar a manta R1, R2? Não. Não aconselho, porque a peça vai ficar muito ruim. Muito encorpada. E para colocar o prato, né? E aqui, copo. Fica feio. Não fica legal, tá? Então, use essa manta ou outro estruturador. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Bem direitinho, para a peça ficar bem bonita. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, eu preferi mostrar para vocês como posicionar isso aqui. Para não ter dúvida. Olha, ficou assim. Já passei bem a ferro. Olha. Tá? Deixa eu virar aqui. Olha como é que fica. Agora, nós vamos fazer isso. Olha, aqui eu encontrei o meio nas duas pecinhas. Fiz isso. Dobrei aqui. Dobrei novamente. E marquei o meio. E vou centralizar essa peça. Olha, eu coloquei. Olha, eu coloquei, ficou bem aqui no meio esse pontinho. Agora, esse aqui também encontrei o meio. Tá aqui. Eu faço isso. Como eu faço? É coisa de luz isso aqui, tá? É que eu sou muito detalhista, olha. Aí, eu peguei esse alfinete, coloquei nesse pinguinho, nesse ponto que eu fiz. E vou colocar aqui também, pra mim ter certeza que vai ficar bem centralizado. Pronto. Aí, eu coloco o alfinete. Aqui. Aí, eu vou passar, é tão simples que eu mesmo vou fazer, uma costurinha rente. Essa costurinha rente é perto dessa parte aqui, ó. Da lateral, né? Da lateral. Passo bem rente, que já vai prendendo. Quando eu passo essa costurinha rente, isso aqui também já vai ficar presa. Tá? Olha, agora um detalhe aqui pro porta-copo. Quando vocês forem juntar essas peças aqui, esse cassinho, vocês vão começar daqui e vão parar um centímetro, contando daqui pra cá, um centímetro antes. Sabe por quê? Porque se for até o final, vai ficar muito grosseiro a peça, vai ficar difícil de entrar na máquina. Tá? Aqui fica... Olha como é que eu deixei. Eu parei um centímetro antes. Então, essa aqui, essa parte do miolo, eu falei pra vocês cortarem sete centímetros e meio. Só que eu tive uma outra ideia, tá? Eu quis colocar essa parte do miolo menor. Então, eu cortei... Seis centímetros de diâmetro. Eu diminuí. E fiz o pezinho de máquina normal. Olha, abertura que vai ficar menorzinho aqui. E a que eu fiz sete centímetros e meio, eu vou deixar aqui atrás pra fazer o acabamento. Ficou mais bonitinho porque é o miolinho menor, tá? Então, aqui eu usei a de seis centímetros de diâmetro. E aqui, sete centímetros e meio de diâmetro, que eu coloquei embaixo. Aí, eu vou costurar e a peça já terminou. Então, gente, ficou assim. Olha que peça linda. Tá? Olha atrás. Fica bem centralizadinha aqui. Agora, vamos medir. Trinta e sete centímetros de diâmetro. Tá? É um tamanho ideal pra jogo americano, né? Nesse modelo. Aqui, é o porta-copo. Quatorze centímetros. Então, as duas peças estão prontas, gente. Então, gente, peças prontas, né? Lembrando que eu usei o tricoline de algodão. Tá? Então, vocês viram que as peças ficaram maravilhosas, né? Agora, aproveitem bastante, né? Pode até mudar aqui os motivos, né? Das estampas. Você já vai fazer pra Natal, né? Deixem os comentários de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu fico muito feliz. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e se cuidem.